Vamos fazer? Vamos. Aos pés da Santa Cruz, você... Você o que que é? Você ajoelhou. Você ajoelhou, meu Deus do céu. O que eu fiz é o pé da Santa Cruz. Aos pés da Santa Cruz Como um brotinho de feijão Foi que um dia eu nasci Despertei, caí no chão E com as flores cresci E decidi que a vida logo Me daria tudo Se eu não deixasse Que o medo me apagasse no escuro Quando mamãe olhou pra mim Ai, 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 como é bom Como um brotinho de feijão Foi que um dia eu nasci Foi que um dia eu nasci Ela foi e pensou Ela foi e pensou Que o nome É, ai, 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 ai E ai, 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 Tie é um passarinho É um passarinho que tem na Mata Atlântica Ele é bem vermelho Ele tem cor de sangue Por isso que ele chama Tie Sangue E também é um nome japonês Quer dizer sabedorinho japonês Isso E aí minha mãe fez essa mistura E me deu esse nome Que na infância não foi muito fácil Tive vários apelidos na escola De todos os tipos Mas depois gostei muito Adoro Eu comecei a cantar Comecei a fazer aula de ópera Foi a primeira aula que eu fiz E aí eu achava estranho Cantava com o pescoço grande Tentava cantar pra fora E fiz vários cursos Cantei muito em barzinho Em churrascaria Em eventos e feiras Fiz muitas coisas Até que um dia Eu tinha um brechó Um restaurante brechó Lá no Sumaré Aqui em São Paulo E o Toquinho foi almoçar no brechó E nesse dia ele tirou o violão Acho que alguém contou pra ele Um garçom contou pra ele Que eu cantava E ele tirou o violão E a gente começou a cantar E nesse dia eu comecei a cantar profissionalmente Então Porque o Toquinho me colocou pra acompanhá-lo Fiquei dois anos cantando com ele Então eu brinco que antes eu cantava Mas foi aí que Começou meu curso profissionalizante E eu comecei realmente A viver só de música Inclusive eu fechei o brechó Em seguida E eu comecei realmente